Olá, boa tarde. O fim do financiamento de campanhas eleitorais proposto pela OAB divide opiniões de juristas e políticos. O assunto começou a ser discutido numa audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Será de muita valia para todos nós um tema tão central para a democracia brasileira como só ser o financiamento das eleições, a melhor forma, evitando cooptações que têm causado severos danos à rigidez do sistema político eleitoral brasileiro. São dois dias de audiência pública com 36 expositores, entre cientistas políticos, juristas e professores de direito. A ideia da realização dos debates partiu do ministro Luiz Fux, que é o relator do processo da ação direta de inconstitucionalidade movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que propõe o fim dos financiamentos das campanhas eleitorais por empresas. Não há nenhuma expressão transformando a empresa que tem a finalidade básica de buscar o lucro, ser ela eleitora e destinatária do dispositivo condicional do sufrágio e de ser votado. A audiência vai contribuir com informações para que os ministros possam julgar a ADI sem nenhuma dúvida sobre o tema. Os expositores se dividem nas opiniões. Há aqueles que concordam integralmente com a ação movida pela OAB de que as campanhas eleitorais não devem ser financiadas pelas empresas. Outros defendem que esse tipo de financiamento deve continuar existindo, mas com limites bem definidos. A CNBB se posiciona a favor do pedido da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e deseja dar também a sua contribuição para que realmente as nossas eleições sejam cada vez mais transparentes. É um tema fundamental para a democracia e vem num momento muito interessante. O Instituto veio aqui não com uma posição absolutamente definida, mas numa provocação de reflexão a respeito desse tema. A questão que se debate hoje é se existe ou não uma inconstitucionalidade. Algumas organizações não governamentais justificaram com números as consequências de campanhas financiadas por empresas. Nós defendemos veementemente a DI e um pouco mais ainda. Nós achamos que realmente para se moralizar um pouco o Brasil precisa haver um financiamento 100% público de campanha. O que o Instituto de Atuação defende e extrapola em determinada medida o que está sendo discutido na DI é o fortalecimento do financiamento público de campanha acompanhado da possibilidade de financiamento por pessoas físicas com limite linear. A audiência continua na próxima segunda-feira. Bom, como a gente vê na reportagem, a audiência pública sobre financiamento de campanhas políticas será retomada na próxima segunda-feira.